Ela vai fazer a carreira, olha ela botando casca de coco dentro do buracão, aprendeu fazer a carreira, olha ele também, botou uma sacola, não tem nada não, ela queima, pode botar aí o tanto que tu quiser, de bota no pé, ele virou uma proprietária, só faltou comprar boi para ser fazendeira, e ela sabe, viu meu filho, cuidar de uma carreira mesmo de um pau, agora eu vou já quebrar coco, pois é, muito bem, estou te dizendo, aprende fazer tudo, ela vai ser uma boa proprietária, como foi bonita aí, estou fazendo carreira, mostra o acampamento aí mãe, a rede, como é que está, olha aqui a panela, não tem correntinha, não tem, é que ainda não perdeu, agora que começou, estava congelada, tampa logo, tampa logo na peção, olha o irmão que corante, agora o ferro ele sai, sai, pô bota, tá bom, deixa eu ver, tá bom, tá bom, ai mê, eu não tenho nem ideia, Minha rede, olha, é bonitinha Aqui é o campamento da Miriam Maduro Que é o Ney, a gente tá aqui Fazendo almoço E aqui é o ar As coisas que a gente trouxe Água Papel, café, pano, mateira Estão tudo no chão A terra é linda, a terra Aí tu tá vindo aqui Com a Mademira tu tá fazendo o que? Com a Mademira Tá fazendo o almoço Tá abandando o fogo E eu tô Ei, ei, seu menino Aí os meninos tão trabalhando ali, lá longe Já roçaram esse tanto aqui de mato Olha como é, ó Olha as palmeiras É só o vento Ventando o vento mais lindo O chiado das paia de coco Sorcheira Campada aqui Na mata Mata virgem Aqui tem rede Tem as coisas no chão Tá aqui é o nosso O ranchinho de fazer o almoço As coisas A Miriam tá deitada Mas tamo fazendo Ela vai fazer o almoço Ela já fez uma caeira Tá queimando ali Vou te mostrar a caeira De calvo Casca de coco Olha, ó Tá vendo? Ó, panela de petção No fogo Fizendo esse Armário aqui Pra botar as coisas em cima Tá tudo bonito Pouco Mão de coco Eu já vou quebrar os coco De hoje De novo Aqui debaixo da palmeira Como é lindo A sombra Olha onde ela não tá Numa rede As mochilas Dormindo A minha Balançando Numa boa Aqui assim Ela faz a comida dela Dá uma balançadinha Na rede Aqui à frente Da rua Ali tem uns portes De energia Caixa d'água O clão ali já tá armando A casa Tão fazendo Pois é Tá bom demais aqui Muito Olha o vento das palhas É engraçado Essa caída Já vou quebrar coco Feijão tá no fogo É coisa de roça mesmo Viu Aqui Não nega não Meu filho E a comadre Aqui tá cuidando do feijão Tá fazendo a caeira Ó As cadeiras Cadê os banquinhos que o Creonei fez de palmeira Ó E um ó Pra gente sentar aqui Tem essa daqui Que é de embalanço Essa de ferro Tem outra aqui Outro banquinho de palmeira Tem esse de ferro Que é bonitinho também Da mesinha E Tudo Esse outro Lá ali no chão Não Aqui tá bom demais Salvou uma casca de coco Mila Lá pra queimar Já pegou aquelas Tô pedindo ela Pra terminar de fazer A carreira dela Pois tá Pati